No próximo final de semana começa o campeonato paranaense de futebol. E aqui em Maringá teremos o jogo no estádio Willi Davis Maringá Futebol Clube contra o Coritiba. E para isso foi feita uma vistoria minuciosa dentro do estádio. A defesa civil, o corpo de bombeiros e a polícia militar. Aqui ao meu lado nós temos o comandante do quarto BPM, Tenente Coronel Padilha. O senhor também foi até o estádio. Está tudo normal, Tenente Coronel? Está normal. Como tradicionalmente a polícia militar faz as vistorias em estádios, visando os campeonatos tanto estadual ou como nacional em algumas épocas, no final do ano passado nós fizemos uma vistoria junto com o Corpo Bombeiro e também com a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Maringá e com a Secretaria de Esportes. Lá em dezembro nós pedimos algumas alterações, a remoção de entulhos, a remoção de pedras, adequação nas cabines, enfim, questão de vestiários, tudo aquilo que influencia diretamente na segurança. Também a Prefeitura naquele momento pedia a liberação e aumentar a capacidade do estádio para 15.300 torcedores. E alguns requisitos deveriam ser cumpridos, o que foi feito. E com essa vistoria o relatório é enviado à Federação Paranaense de Futebol, que é a palavra final na liberação do estádio. Em relação ao corpo de bombeiro, esteve lá o presidente, o major Jair, está tudo ok em relação ao corpo de bombeiro e por parte da Polícia Militar também está ok. O que chama atenção aí no Willi Davis é a questão que já na primeira partida nós usaremos aí a questão do monitoramento de câmeras. Elas estão integradas aí ao sistema de monitoramento de câmeras, com as supercâmaras da cidade de Maringá e esse monitoramento vai ter uma central lá no Willi Davis por ocasião do jogo e também ligado com a Guarda Municipal. E nós faremos esse controle em conjunto, Polícia Militar e Guarda Municipal, tanto no Willi Davis como na central da Guarda Municipal. Nós já estamos em contato aí com o Capitão Ideval, estamos fazendo o planejamento para o policiamento. É certo que o clube mandante também tem obrigação de segurança privada, mas a Polícia Militar se fará presente por ocasião dos jogos. Existe toda uma estrutura que a Polícia Militar coloca à disposição, antecedendo a partida durante o evento e também posterior. Então, o policiamento já está sendo planejado essa semana, mas o que competia ao município de Maringá já foi feito em relação ao Willi Davis. Legenda Adriana Zanotto